Jornal de Mato Grosso. Oferecimento SIC Construção. Construindo Ideias. Hoje o dia amanheceu chuvoso em Cuiabá e deixou muitos moradores preocupados. É que alguns bairros da capital foram criados e cresceram as margens de rios e córregos. Além disso, a quantidade de sujeira acumulada nas bocas de lobo não vai deixar a água fluir. E os problemas conhecidos desta época do ano devem chegar mais cedo. Bairro Prairinho, em Cuiabá, um dos mais antigos da capital e a infraestrutura ainda é uma das piores. Por aqui, praticamente não há rede de esgoto e chuva neste local é sinônimo de inundação e abandono de lar. Alguns até assumem a parcela da culpa pelo estrago, visto que boa parte do lixo é jogado de forma incorreta por eles no local. Vocês mesmos jogam as sujeiras dentro do córrego, então, por que o lixeiro não vem? Eles demoram passar, né, um pouco. Aí não tem como a gente deixar o lixeiro na frente. Aí acaba jogando lá. Ainda no bairro, encontramos uma valeta construída pelos próprios moradores para que a água não acumule. Contudo, essa mesma vala, na seca, serve também para depósito de lixo. E quando a chuva chegar com mais força, vai entupir bueiros e bocas de lobo. As inundações são inevitáveis. Isso quando a sujeira não vai direto para o rio Cuiabá, que deságua na bacia pantaneira. Se não bastasse a falta de saneamento básico, as duas maiores cidades do estado também sofrem com a ineficiência da coleta de lixo. O resultado é este, dejetos acumulados por todos os cantos. E não é necessário uma bola de cristal para saber o que vai acontecer, se nada for feito, quando a chuva cair para valer. Bairros inteiros alagados e famílias desabrigadas. Situações previsíveis e evitáveis, mas que todo ano acontecem. Só em Varzé Grande, no ano passado, 13 bairros foram inundados e mais de 4 mil moradores foram afetados, tendo que deixar as residências rumo a abrigos improvisados. Seu Armando nos convida a conhecer o quintal da casa dele. Além de muito rente ao barranco, que dá acesso ao córrego do Barbado, a lixo dos mais variados tipos. O feirante reclama da falta de ação do governo e até dos vizinhos e desabafa. Teme que na próxima cheia não tenha tempo de salvar o pouco que tem. Nós não temos condições de sairmos daqui e pagar um aluguel aí. Fica muito absurdo para nós. E as autoridades, todos os anos, elas sempre prometeram que vão retirar nós aqui dessa área de risco. E só fica só virtualmente, só no papel. Do papel não passa. E a defesa civil já está em alerta desde o início das chuvas, que este ano começaram mais tarde em Mato Grosso. A Secretaria de Habitação de Cuiabá informou que a Prefeitura comprou uma área nas proximidades do bairro Praerinho e o governo do estado está finalizando a construção de 70 casas, que devem ser entregues até o dia 20 de dezembro.